Temos ali uma pessoa chamada Nelson, que faz parte de uma banda chamada We Blast This Mess e é naquele chamado chufá que nós vamos falar. E vamos conhecê-lo. Vamos de forma natural para lá. Eu disse chufá. Ah, não. O quê? Eu disse chufá. Não, é chufá. Não, disse chufá. O nome disto é chufá. Olá, Nelson. Desculpa. Tudo bem contigo? Como está, Nelson? Vou começar logo com desculpa, não é melhor. Tudo bem. Olha, desculpa teres vindo a este programa quando havia tantos outros. Desculpa. Não, foi pela conversa anterior. Ora bem, tu vieste do Porto hoje, não foi? Não, vim ontem. Ah, ok. Ainda bem. Tu sabes o que ele era do Porto, não é? Sim, era basicamente, vou dizer isso. Sim. Olha, tu estiveste recentemente no curto circuito para falar do teu EP. Já foi ano passado, não foi assim tão recente. Sim, sim. Ano passado para falar do EP e hoje vens-nos falar do teu álbum. Ya. Não é verdade? Gloom 1. A primeira vez que eu te ouvi foi, deixa-me já dizer, foi a música Joy e fica com a sensação que tu queres passar uma imagem muito positiva através da tua música. Verdade ou mentira? Sim, claro que é verdade. Na cena que está no nome da música, está no nome do projeto, está em tudo basicamente o que eu faço. É isso. Alegria. Ah, não é só o estado de alegria. Porque a alegria implica que tu compares a outra coisa. Tipo, paz é diferente. Ah, ok. Estás tranquilo, só tranquilo. E onde é que foi que gravaste esta vez este álbum? Porque eu sei que o EP gravaste no Brasil, não é? Por mero acaso. Foi por acaso que... Entraste sem querer no estúdio e gravaste tudo. Foi sem querer no Brasil. Foi sem querer no Brasil. Foi sem querer no Brasil. Foi um bocado por aí. Este aqui foi, pronto, eu peguei em todas as músicas que já tinha lançado. Pus num trabalho completo. E pronto, tem estas do Brasil, tem umas de Londres, tem outras aqui de Lisboa que eu gravei. E pronto, eu juntei o trabalho todo para apresentar. É um álbum muito internacional, foste gravando em vários sítios. Sim. E está a ser também distribuído na Europa agora. Pois, na Bélgica, na Alemanha. Aliás, tu saíste recentemente numa notícia na Alemanha, num jornal alemão, verdade? Sim. Era alemão. Sabes porque é que lá estava escrito? Não. Não faço ideia. Durante três ou quatro dias não sabia. Ir ao Google Translator, não é? Frase a frase. Pois, mas aquilo como era uma imagem para traduzir aquilo, para estar a passar. Pois, era difícil. Então não sabes se eles estavam a dizer bem ou mal? Não, eles estavam lá anunciar um concerto ou uma cena assim. Pois, conta-nos lá. Tu começaste quase na carreira internacional. Começaste já fora do país. Tu veste um monte de concertos pela Europa, não é? Sim, sim. Qual foi o último vieste de onda agora recentemente? Da Hungria. Que fixe. Estive também no Reino Unido e na Bélgica e vou para lá para a próxima semana outra vez. Como é que surgiu estes convites de... Ah, basicamente nós fizemos o trabalho todo. Nós, eu e a minha malta da editora também, tipo, um gajo trabalha todos os dias para isto. E basicamente o que fazemos é ir ao terreno, explorar as possibilidades e tentar começar a organizar coisas e, à medida que vamos fazendo mais concertos e mais concertos, as cenas evoluem. É um processo natural, tipo, põe-sementos em todo lado e elas, tipo, depois vão crescendo. Sim, vão crescendo. Olha, este que estamos a ouvir é o Joy, precisamente. Eu conheço aquele rapaz, passei muitas noites em Coimbra com ele. Tu conheces aquele indivíduo? Não sozinho, mas com várias pessoas. Sim, é verdade. É teu amigo do Porto, imagino, não é? É amigo do Fábio também. Ah, ok. Eu conheço Londres e Brulhinho. Exatamente, era o que eu ia dizer. Eu tenho estas partes, assim, é de Brulhinho e as que eu toco em Londres. Pá, muito giro, por acaso eu tenho muito boa pinta. E tu, basicamente, rodeias-te de amigos, não é? A malta com quem tu trabalhas são todas amigas, não é? Amigos teus. Sim, são as pessoas que eu mais passo tempo, por isso tenho que ser meus amigos. E tu que começaste quase sem querer na carreira da moça, o Brasil marcou esta viragem em que passaste a ver isto como uma coisa mais... Não foi só o Brasil, depois o ano passado toquei na Hastlers Tour, que também proporcionou-me momentos mesmo bonitos. E eu vou sempre à procura de mais momentos desses. Que momento é que te ficou, mãe, gravado? Não sei se te lembras. Sei lá, são tantos. A cena é que por eu fazer, pronto, muita coisa, a minha vida é um bocado intensa, ou seja, esses momentos eu tenho várias vezes. E é bom tê-los, não é? Tipo... Fazes muita coisa porque não só cantas, tocas, tu compões as letras também e és tatuador também. Sim, sim. E é engraçado por tudo. E agora fazes a cena da label também, pronto. Ah! Fazes como? Desenhas? Não, a label, a editora. Ah, ok. A nossa também. Pronto, mas por acaso isto também foi o que desenhei. Tu fazes mesmo tudo. Fazes tudo. Fazes tudo. Sim, sim, acredito que seja mais interessante ainda. Tu tens uma coisa com, assim, um carinho especial por pombas, verdade ou mentira? Pombas? Ah, vai. Sim, acho que são pombas. Tu tens aí no pescoço. Eu vou explicar. Porque há um videoclipe, se não estou em erro, não é a Darling, é o outro. Acho que sim. É a Darling, sim, é a Darling, exatamente. Que aparece a pomba. Sim. Que a rapariga... A pomba que a rapariga... Desvenda uma pomba. A pomba que a rapariga... Espera, não estou a dizer nada errado. Veja um videoclipe. Não, mas parece que tudo vais levar isto para um bocadinho. Veja um videoclipe. O que é que eu percebi? Que tu tens... Não quero dizer fetiche, atenção. Não, não. Mas tens assim um fascínio. Um fascínio, exatamente. Uma atração. Não, são aves em geral. Tipo a cena da ave ser uma cena mesmo libertadora. Ah, tem a ver com a liberdade então. Sim. E é engraçado porque a maior parte das pessoas não gosta de pombas. E tu, no entanto, abraça-las. Ai, eu a curto. São pombas. Não é literalmente abraçar pombas, não é? Sim, exato. Não é na rua abraçar... Isso é capaz disso. Esta conversa está a ficar esquisita ou é só de mim? Não, está a ficar esquisita. Olha, tu tens também um videoclipe que eu gosto muito, que é o Darling. Gravado numa igreja, com uma grande cantora, com uma voz extraordinária. Deixa-me ver se estou a dizer bem. Arrives? Yeah. Sim, sim. Desculpem, eu tenho 28 anos, é normal dizer bem, pronunciar bem o inglês. Claro, claro. A conta de uma fecha expressa, existe assim uma atração pela acústica das igrejas, pelos músicos, não é? Sim, sim, porque, pronto, a resposta é mesmo fácil, reverb. Tipo, o reverb natural que aquilo tem é fantástico. Que é o eco, não é? Exato. Não é bem o eco, é tipo a reverberação. Basicamente, faz parecer que é gigante, pronto. Exatamente. E o que é que, em termos técnicos, é que vocês usaram? Não tinha o microfone, depois não? Tínhamos, tínhamos, pronto, estávamos aqui, tínhamos dois mics ali à frente para captar vozes, dois para captar o ambiente. Ok. Vozes e guitarras, depois o ambiente, porque é preciso também captar o, pronto. Sim, o surrounding. O surrounding, exato. Muito bem. Bom, e este álbum está já à venda, podemos, qualquer pessoa pode adquirir ele, não é verdade? Sim. Basta ir ao teu Facebook, ir à FNAC? Não, basicamente contacta comigo, porque assim passa tudo. Muito bem. É tudo monitorizado por mim, pronto. Ok. Então tenho que falar contigo, não é? É, falem comigo e deixem as minhas mensagens e façam, pronto. O approach é muito mais fácil se for pessoal. Ok. E quem quiser ser tatuado por ti? Ah, para ser. Também. Também no Facebook? Exato. Vais a casa tatuar? Não, estou a brincar. Não é possível para não, não dá para ir a casa. Não, tenho, tenho, até vou fazer esta semana uma guest na Templo Tattoo, em Almada, pronto. Tens assim alguma preferência em tatuar coisas? Tipo, eu gosto... Ou tu tatuas melhor, vá. Sei lá, mas esta onda, sei lá, um bocado de sketch e curto também desenhos mais naivos. Alguma coisa em que tu te recuses a tatuar? Tipo, Carpe Diem ou coisas no fundo das costas? Já recusei muita cena, claro. Mas pronto, não é porque... Eu não faço tatuas para ter dinheiro, eu faço tatuas porque eu gosto de fazê-las. Se eu estou a fazer uma tatu que não gosto de fazer. Muito bem. São opções pessoais. Sem dúvida, sem dúvida. Eu respeito qualquer outro atuador, mas... Muito bem. Olha, muito obrigado que estejas vindo, Nelson. We Bless These Mess. Próximos concertos? Ah, vou ter um agora à noite no Popular Alvalade em Lisboa. Vou. É um belo sítio. Vamos lá há pouco tempo. É uma sala muito chile. É, fiz. Vai ser o Infected Fest do João, pronto, do Infected Records. E vou tocar dia 9 no Music Box. Boa. Também. Dia 9 de Novembro, portanto é já para a semana. Sim, sim, este mês. Já para a semana. E no teu Facebook depois tem mais datas, não é? Sim. E depois vou tocar lá fora. Vai estar bem ao Euro Sonic, não é? A Holanda. Em Janeiro. Que fiz, parabéns. Obrigado. Vai estar também ao lado grandes nomes portugueses, músicos portugueses, GIFT. Sim, sim. E mais uns quantos que agora não lembro. Sam Malone. E mais algum pessoal. Acho que Peixe Avião também. Peixe Avião, sim, sim, é verdade. Acho que também vão. Sim, Ana. Olha, muito obrigado a Nelson e espero que corram muito bem. Obrigado. Contactem o Nelson. Para receberem um... O We Bless These Mess. O single. O single não. Não. O álbum. Ou o EP. Tanto faz escolha, não é? Obrigada. Obrigado.